O futebol é o esporte mais popular do mundo. E os brasileiros, sem dúvida, são um dos públicos mais entusiasmados. Seu poder contagia todo o planeta. Todos os povos, independente de língua, raça ou credo, se unem em torno dessa paixão. O artista David Wang homenageou grandes nomes do futebol mundial na série Copas, uma instalação de arte itinerante com telas que representam alguns dos principais jogadores que participaram da Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil. David Wang é um chinês, radicado no Brasil, que dedica sua vida à arte. Sua vasta coleção de quadros explora diversas temáticas com profundidade e requinte. Um elemento marcante em toda a obra de Wang é a emoção, reproduzida em cores fortes e vibrantes. A arte de Wang e o futebol formam um casamento perfeito. O projeto arquitetônico envolveu uma estrutura de containers dispostos de forma inusitada e com cores fortes para representar os diferentes povos que se reuniram durante a Copa do Mundo de 2014. Uma instalação ousada com uma estrutura itinerante inédita no Brasil, os containers foram montados como salas de exposição independentes, que unidas contavam a história e celebravam a arte e o futebol. Das obras ecoavam o som da torcida e gritos de gols que animaram ainda mais o ambiente. Vídeos com o making-off da exposição e do processo criativo do artista também foram apresentados durante o evento. Outro elemento importante foi a música, que marcou presença durante toda a exposição, com apresentações ao vivo de músicos de todo o país. A abertura contou com a presença ilustre do renomado violinista Rony Markzak. Entre os jogadores homenageados por Davi Wang estão Messi, Cristiano Ronaldo, Robin, Close, Balotelli e os brasileiros Davi Luiz e Neymar. O artista procura agora todos os jogadores retratados para presenteá-los com as obras originais produzidas para exposição. Uma bela lembrança da Copa do Mundo de 2014, representada com emoção, pelas mãos e visão de Davi Wang. Gostaria muito de presentear os jogadores com seus respectivos quadros para que eles guardem para sempre essa lembrança do Copa do Mundo do Brasil. Cada jogador foi escolhido especialmente por serem os maiores representantes do seu país e fundamentais para que a celebração fosse completa. Meu desejo é que todos tenham guardado um pedacinho da Copa do Mundo na parede da sua casa. Legenda Adriana Zanotto